Voltamos a apresentar Pandeirada De volta agora pro segundo bloco do nosso programa Vou aproveitar o embalo pra mandar abraço pro pessoal Tem bastante gente pra gente mandar abraço Bom, eu reforço mais uma vez os abraços a quem deixou todas as melhoras Abraço pro André Dweck Mandou muito bem na narração da Indy Aliás, ele tem mandado muito bem, tem evoluído muito Ele é muito humilde a ponto a sempre de dizer Que precisa melhorar, que precisa, tem muita coisa a melhorar Mas compensa isso com informações sensacionais Muito bom humor e brinca mesmo Deve ser uma diversão completa Ele e o Matheus Leste naquela cabine Abraço pro pessoal todo da Super Live Pô, quero mandar um abraço em forma de condolências pro Theo Walter Nett A mãe dele faleceu nessa segunda-feira Fica aqui todas as condolências também Da família Bandeirada Theo e muita luz pra você, muita força nesse momento Abraço pro pessoal do Samba Rio É carnaval Carnaval é bom pra caramba É... Não, e amanhã eu ia zoar Mandado abraço pro... Pro árbitro de Inter e Flamengo Mas aí ia zoar muito... Deixa pra lá Abraço pro... Pro Fábio Macondes Abraço pro Saulo Capeta Ô Saulo Capeta Eu sei que você comentou lá no... No comentário do Saulo Dizendo que... Das peripécias De... De... Início de rádio show de esporte De transmissões De bandeirada A gente costuma dizer pra todo mundo Você é nosso conselheiro E portas abertas Quando você quiser participar aqui, viu Erick foi comissário No TV Tapa da Moto América Em Laguna Seca Ele trabalhou de comissário Isso não conta como título mundial do Palmeiras Só pra lembrar Mas se fosse o Lucas Ele ia contar como título do Botafogo É... Abraço pro Rodrigo Matar Acho que o Erick vai entrar em mais detalhes A respeito do livro dele, né Erick Já emenda teus abraços E fala um pouquinho Eu não quero falar com ele nessa semana Estou de relações cortadas Mas eu o amo E lá vem bosta Não, não fala Manda a bala, Erick O lance do... Os de sempre, né A bruxa do 460 E, claro O lance do livro dele Já tá em pré-venda Tá? O livro dele já tá em pré-venda Eu já garanti a minha Eu vou até Eu vou até abrir o link aqui Se o Facebook me ajudar Porque o Facebook O Facebook não tá à bunda Né? Só entrar no site da editora Gulliver Não, mas eu tô vendo aqui O link Eu quero ver o link da postagem dele aqui Que ele botou Né? Ele mencionou aqui, ó Foi É isso aqui, ó O livro Saudosas Pequenas, né Que tem prefácio do Reginaldo Leme Apresentação do Flávio Gomes e Luiz Alberto Pandini Né? O livro conta a história de 41 equipes Eu já mencionei na semana passada Vamos falar um de novo São 41 equipes Que fizeram parte do fundo do grid Incluindo a Minade Que é a capa do livro Né? O livro A pré-venda foi iniciada Nesta segunda-feira Dia 26 Né? Tá O site É o Gullivereditora.com.br Gulliver com dois L's Gullivereditora.com.br Mas Mas Assim É 70 lascas 70 lascas 69,90 Mas tipo 70 lasquinhas Vale Cada centavo Miserável Você pegar o livro dele Que são histórias Sensacionais De equipes Que a gente Aprendeu A Admirar Né? Muito Que são as pequenas Exatamente É Cada história Sensacional Vale muito a pena Uma que ele mencione Uma que até Ele cutucou hoje Ele cutucou Na postagem É a Onyx Né? A Molectron Onyx Aquela A equipe Mais Ao lado Da Leiton House A equipe Mais montanha Russa Que teve Na Fórmula 1 Os caras Eram capazes Numa corrida Bora fazer um Bolão aqui Rodrigo Oi? Bora fazer um Bolão aqui Rapidamente Nós dois O Carlos Não Não Por que o Carlos Não Caralho? Não Eu tô Esquimando ele É Fê Maldade Vai Vai te Catar Eric Fala Logo Quantas Vezes Quantas Vezes O Roberto Moreno Vai ser Mencionado Nesse livro Ah Várias Só de cabeça Só de rápido AGS Colone Eurobrun Andréa Moda E Forte Corse Cinco equipes Na Niklas Acho que é o piloto Que vai ser Mais mencionado Nesse livro Cara Tem mais Tem muito Piloto também Bertrand Gatiot Com certeza Também Vai ter uma Um calhamaço De comentários Tem Tem vários Bertrand Gatiot Poe Henri Raffanel Grego Foitek O A Foitek Como muitos Andréa De Césares Com certeza Já passou Por muitas Dessas Também De Césares É De Cresheres É Carlos Abraços Pra quem Carlos Antes disso Eu agradeço Pela exclusão É Básico Só porque Eu sou um cara Meio louco Fez outra Dou um chute E aí já Não Você tá excluído Aí quando Quando acerta Fala É insuportável Insuportável Mas você Fica insuportável Quando você Acerta Eu também Te amo É E que a gente A gente conviveu Com gente pior Entre 2011 E 2013 Tá É verdade Carlos Seus abraços Poderia ser Vamos lá Bom A priori Eu não posso Começar Com alguém Que na semana Passada Mais exatamente No dia 20 Completou 15 anos Ao meu lado Dona Silvana A você Toda a gratidão Tudo De bom Maravilhoso Eu tenho que Eu não Não sou nada Com Sem Você ao meu lado Com você Aprende muito Com você Eu tenho muito A aprender Tenho muito A crescer Por tudo Que a gente Já passou De bom De ruim Eu só tenho Que agradecer Muito 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 Então Fica essa Dedicatória Inicial Um caráter Um pouco Mais especial Pois foram Bodas de cristal No último dia 20 Alice Minha filha Também Meu muito obrigado Filha Eu te amo E estou aprendendo A gostar De jogar Sleep Dogs Com você Jorou o que? Danilo Sleep Dogs No Xbox Mano do céu Eu acho que eu conheço Esse jogo Eu acho que eu conheço Esse jogo É O cara faz É É tipo GTA Isso 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 Pra quem não sabe Gente O jogo que ele mencionou É tipo GTA Só que chinês Isso Em Hong Kong Da hora Da hora Legal Rolou um papo De que eu fazer um filme Desse jogo E quem ia fazer o PC Para o Donnie Mas que eu siga Certo Certo Danilo Borba Parceiro de longa data Também Que tem o blog Restartzone Aquele grande aparaço O Matar Fica aquela coisa Tipo que eu falei Que estamos de relações Cortadas essa semana Devido a que aconteceu Entre Fluminense e Santos Mas Aquele forte abraço E calha a boca E pegue meu dinheiro Também Pra Que cara O livro A gente está esperando Ansiosamente Vinícius Afonso Cris Pereira Libera Quanto é o resgate Do tio V Tio V Volta pra participar Uma vez com a gente Pelo amor de Deus Mas se for assim Ele só participa De 100 em 100 É De 100 em 100 Ou de 50 em 50 Então eu acho que O 350 Teremos ele Provavelmente Vai esperar E a você que nos ouve Como eu sempre falo Toda semana Seja você Na Travessia Santos Guarujá Seja na Marginal Pinheiros Tietê Linha Amarela Na John Boydon Lopes Esperando Ônibus Região Da periferia Indo pro centro De Campinas Ou Onde quer que você esteja Aquele forte abraço E como sempre O nosso Muito obrigado É isso aí pessoal Abraços Devidamente dados Vambora Porque Ô Eric Oi Alerta de título Vamos falar da Indy Fórmula Indy Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dixon Campeão Pra deixar vocês Bravos Outra vez Eu não tô nem aí Pô Eu caguei Mais um Que faz parte Do seleto Grupo De seis Títulos A gente falou Na semana passada Do Rare Agora Ele entrando Nesse grupo Cara O Dixon Não tem mais O que provar Cara Não tem Eu acho que assim Foi para ele Que da Indy É Porque na Indy Acho que Quem fez Mais de seis O E.J. Forte Forte Um homem Que já driblou A morte Tantas vezes Quanto Lauda Ah Então vai ver Que é por isso Que ele anda Bem devagarinho Pra morte Não pegar ele De novo Mas cara Ano passado Ele foi atacado Tomou 83 picadas De abelha Cara Sim Eu lembro disso O Forte Aprendeu O cheat code De driblar A morte Com o Lauda É Impressionante Pessoal Scott Dixon Exa Campeão Da categoria Vitória Na corrida De São Petersburgo Ah São Petersburgo Abra o campeonato Não Esse ano Encerrou Por causa Da pandemia Vitória De Joseph Newgarden Aliás O calendário Do ano que vem Tá confirmado Tá Pela primeira vez Um circuito Encerra no ano E abre Outra Temporada Vitória De Joseph Newgarden Largou em Nono E ganhou a corrida O Dixon Largou em Décimo primeiro Chegou em terceiro Entre eles Patricio Ward Uma corrida A gratíssima Surpresa do ano O Patto Ward A McLaren Foi a grata Surpresa do ano Andou muito bem Pilantragem O que fizeram Com o Oliver Esquio Mas Tomara que ele Acha um carro Para correr Referente ao Esquio É aquela coisa Eu não vou considerar Tanto pilantragem Porque o Esquio Também foi meio doido Desde as 500 Minhas de Indianápolis Ele estava com confusão E escondendo De todo mundo Tem o outro lado Não é querendo Fazer o papel De advogado Do diabo Mas tem o outro lado Também Sim Mas Infelizmente A gente sabe Que não foi isso O motivo Da saída dele Da equipe Não Não foi Não Fato Fato Não tiveram paciência Com ele Exato E cara Alexander Rossi Também Fala sério Liderando Mandando ver E aí Perde o controle Do nada Vamos lá Que é Ele e o Martiello Podem procurar juntos Uma clínica de reabilitação Porque olha A temporada do Rossi Esse ano Foi Lastimável Cada Não É da Andretti Andretti em nenhum momento Brigou por título Esse ano E E Estava indo tão bem Aí o Marco Andretti É tirado da prova E olha só o milagre Até que ele estava andando bem Ele estava andando muito bem Até ser tirado da prova Colton Retta E James Hinchcliffe O Hinchcliffe Que está correndo no lugar Do Zach Witt Do 26 E é capaz De conseguir um quarto carro Da Andretti Para o ano que vem Não duvide Não A Ganassi vai com quatro carros A Penske vai com quatro carros A Andretti vai querer botar quatro Ela já confirmou três Já tem três carros confirmados Rossi Rerta E Marco Andretti Então Provavelmente Marco Andretti A gente sabe o porquê É Óbvio Mas Provavelmente Pinte um quarto carro E esse quarto carro Pode ser do James Hinchcliffe Não duvide Porque a força dele Junto às mídias sociais É forte E junto à Honda também Também Mesmo Apesar daquela cena Quase de nude Né Exatamente E E E pra completar Não Rapidinho Pra completar O O O A desilusão Da Andretti O Rossi bateu Quando era líder Sozinho Boa Parabéns Parabéns E o O O O O Hairstando Nada Se perdeu Numa curva Numa freada Lá Tava liderando Também Perdeu o controle E aí viu o pessoal passar na frente dele Por isso que o Neil Gaiden Ganhou a corrida, porque ele foi ultrapassando todo mundo Na pista, Eric Vamos lá Falar aí na pista, que eu tava vendo Uma coisa que eu tava verificando aqui Tava pesquisando meus alfarrados aqui Até mais um bolão O qual eu vou fazer o grande Acho que eu vou descolver o Carlos também O Dixon Passa o Edie Foit? Lógico que passa Enquanto ele estiver correndo, ele passa Não sei se ele empata Eu acho que ele empata Mas passar, não sei não Não é por causa de desempenho Porque desempenho ele tem Mas eu acho que assim, na hora que ele chegar no sétimo Não me surpreenderia Se ele fosse assim, beleza, parei Agora eu vou curtir a vida Apesar de que assim, ele tá com 40 Mas tá em forma ainda Não, em forma ele tem Aí vai muito, Eric Dá vontade dele e continua correndo Sim, sim, sim Faz sentido Entendeu? Eu não duvido Porque assim A Indy Lights vai voltar ano que vem Tem uma cambada De piloto que vai correr Indy Lights Só por correr Porque a maioria Já tá tudo de olho neles Lá em cima Tem um até que o André Dweck fala muito Nas transmissões Que é o Kyle Kirkwood Esse aí já tá com o pé na Indy Ele vai correr Indy Lights Porque ele vai correr Indy Lights Por correr Isso sem contar, por exemplo Que podem voltar Tem o Kelly Frederick Que corre na Fórmula 3 inglesa Vá, que de repente Kevin Magnussen Pode ser piloto na Indy também No ano que vem E o Matheus Leic Pode voltar também Sérgio Pérez Oi? Sérgio Pérez? Sérgio Pérez Sérgio Pérez, sim Se ele não conseguir vaga na Não, é assim Ok Leva um caminhão Leva um caminhão de gelada, claro É uma boa Mas assim, Rodrigo Mas assim Uma coisa que cabe mencionar Que é o seguinte O Dixon Mesmo que É assim Se ele Passa o Se ele passar o Poit Né Considerando que ele vença Esse 21 e 22 Ele consegue um feito Ele consegue um feito Que só aconteceu Aconteceu pouquíssimas vezes Na Fórmula Indy Já contando todas as As A A O SAC A De piloto ganha 3 cítulos seguidos 3 cítulos seguidos Eu acho que só Não, vamos lá Eu tenho aqui Nós temos Ted Rony Que foi campeão Em 46, 7 e 8 Hum Nós temos O Franquite Que foi campeão 9, 10, 11 9, 10, 11 E o Bourdais 4, 5, 6, 7 O Bourdais foi campeão É E assim E o Bourdais Que obviamente Que é o recordista Com 4 seguidos Né Com 4 A Indy A Indy Ganhar 3 seguidos É muito difícil Tudo depende Da vontade dele Não necessariamente 3 seguidos Mas vamos ver também Quanto tempo ele vai querer Continuar correndo Sim O ruim é que ano que vem O campeão vai levar o 9 Né É Vai ser a Fórmula 9 Ano que vem É Porque a Penske Sabe Ganassi A Penske Quando é campeã Ela usa o número 1 O Will Power Foi campeão Usou o 1 O Pagenon Foi campeão Usou o 1 Sam Hornish Jr. Foi campeão Usou o 1 O Hunter Ray também não? Oi? O Hunter Ray sim Mas ele é da Andretti Não Eu digo no caso da Ah da Penske Mas o Hunter Ray Não usou Porque só o Hunter Ray Usou o número 1 Por exemplo O Tony foi campeão E não usou o 1 É Dan Weldon Foi campeão Não usou o 1 As bobeiras de americano E Por isso é que Por isso é que A gente curte o Raul Boaz O cara usou o 1 Sem ser campeão Mas a equipe era Né A equipe É Pois é A equipe Não Ainda usou o 1 Na Brahma Ainda por cima Meu Deus do céu Era horrível Não dava pra ver nada Bom Não vou comentar Sobre a estreia Do Scott McLaughlin Vale pela experiência Mas foi um desastre Provavelmente ano que vem Ele vai estar inteirinho E ele vai correr Com o carro 3 O ano todo A ganância Vai com Rosenweiss Erickson Dixon E Jimmy Johnson Fechou o contrato Vai ter o carro Em Talvez em tempo integral Não 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 O carro Ele vai correr Com 48 Inclusive Mas Sim Só nos Só nos Mistos É Só 13 provas Se ele convencer a mulher A correr em Indianápolis Ele consegue E por enquanto Ele tá nos mistos Porque a esposa dele Não quer que ele Corre em oval Arregão Então Só pra situar Assim Eu tô vendo aqui O Eu tô vendo aqui O Wikipedia As vagas que tem Oficialmente Oficialmente Confirmadas Tá O que nós temos aqui Tem o Baudet Na Fod com 14 Tem o Rossi Na Andrette com 27 Tem o Hertha Na Andrette Harding Com 88 A McLaren Tem o Pato Ward Com 5 E o Rosenkwitz Com 7 É É Esse time Que tá com 6 Vagos pro Vikings Isso Tá Tem o Dixon Com 9 O Dixon Com 9 Na Ganassi O Johnson Com 48 Na Ganassi Só nos mistos Ainda tem que confirmar Quem vai pegar o carro dele Nos ovais O Ed Carpenter Com número 20 Na Carpenter Só pros ovais Ele vai alternar Com o Conor dele O O O O O Rino de McKay No 21 E nos Van Cal Putz Seu nome Nazareno Aí bota VK Porque é dano Tem o Jack Carver No 60 Na Maia Shen Tem o Graha No 15 Da Reyhal Graha e Sato Já estão confirmados Na Reyhal Sim Graha e o Takuma Com 30 Na Reyhal E a Peixe Que você falou Com Com os 4 Com os 4 Dois no New Garden Doze Power 22 Pagenou E o McLaughlin Tá com TBA Mas normalmente É o 3 Ele vai usar O número 3 É porque Tá marcado Com TBA É porque Acho que Eles esperam Sair a lista Tá atrasado Porque já foi Anunciado Que ele vai correr Ah tá Ele vai correr A temporada E aquela A Peixe Se firmando No 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 trio 2 12 22 Que eles usam Na Nascar Exatamente A diferença É que na Indy os pilotos São melhores Vamos mudar A chave Então gente Parabéns Para o Dixon Exa campeão Não é todo mundo Que consegue Um exa campeonato Tem que ser Respeitado Sim né Carlos Mais do que Respeitado Admirado Cara Tem que respeitar E muito E muito E fora os parabéns Do Dixon Para o Neil Garden Na coletiva Depois E os parabéns Para o Neil Garden Para o Pato Ward Vale lembrar Em 4 anos Em 4 anos Que o Neil Garden Está na Penske Dois títulos E dois vices É o melhor desempenho De pilotos da Penske Na história Ah só tem 4 anos Não faz mal A história vai contar Depois O restante Verdade E Eric Ué Não considera O JJ regão É gente Tudo bem Que a gente não goza Mas meu A mulher dele Está assim Cara É perigoso Não é Não é a mesma coisa Que a Nasca Que tipo Tem um Um tanque inteiro Te protegendo A proteção É um pouco menor E é o pedido Da esposa Gente Joga Eu duvido No que a gente Está ouvindo Que nunca Deixou de fazer Alguma coisa Por causa da esposa Eu duvido Ou vai falar Que você não faz Por causa da Janai Seu cara Camarra não Cala sua boca Epa Vai ter polêmico Vai ter briga I love you I love you Vou comer pipoca Daqui a pouco Vendo esses outros Brigar Mas antes A gente vai falar De Fórmula 1 Fórmula 1 Ainda não tem Um alerta de título Vai vir Na Turquia Mas Temos Alerta De Recordista Lewis Hamilton Conseguiu finalmente A sua vitória Número 92 E agora Ele é o topo Da categoria Eric Inquestionável É só isso que eu falo Inquestionável Eu acho que Eu acho que Cara Não tem o que falar Não tem o que falar Não tem o que falar Achem o que falar Pelo amor de Deus Deem um Não Eu digo assim Rodrigo É porque assim Faltam palavras Faltam palavras Porque a gente Rodrigo Carlos Nós testemunhamos História Nós testemunhamos História Nós vivemos Num século Onde a história Tá sendo escrita Em várias categorias Na Fórmula 1 Não é diferente Né Carlos Você quer ver uma parada Assim Alguém lembra Quando o Schumacher Bateu a vitória 52 Sim Vocês lembram Vocês conseguem lembrar Eu não lembro agora Onde foi Mas tipo Foi na Bélgica Spa-Francorchamp 2001 Narração do Kleber Machado Ninguém venceu mais Do que Mikael Schumacher Ele narreu assim mesmo A vitória Cara Aí agora Aí eu Aí eu imagino Vocês conseguem Imaginar É tipo assim Vocês imaginam O que que Foi aquele Aquele momento Que eu falo Naquela época E aí com o tempo A gente estava vendo O A gente estava vendo O Schumacher Só para apelar o recorde Só para isso 2001 É E aí E aí o Schumacher Parou com 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 A vitória A gente pensou Nunca mais A gente vai ver Acontecer algo disso Como da mesma forma A gente nunca mais Ia ver alguém 70 campeão Igual o Fange Como alguém Como a gente nunca mais Ia ver o O O Alguém superar As 65 pôles Do Ayrton Senna Depois 60 E quantas do Schumacher Ele pegou? Não lembro agora 68 E aí 60 Do Schumacher Como a gente Teoricamente Nunca mais Ia Vai ver Alguém bater É Como a gente diz Que nunca mais Ia ver alguém bater 77 vols O mais rápido Que ele tem Como a gente Eu quero falar Como a gente Vai bater a pontuação Mas a pontuação Não tem muito o que falar Porque pô 1500 pontos A pontuação muda muito Mudou muito Durante a história Mas É que a gente A gente começou Numa geração também Que escutava Que tudo de antes Era bom Todos os de antes Eram os Os melhores Ainda hoje A gente ouve isso Nós três Somos pessoas De sorte Onde nós Podemos apreciar Tudo bem Que a gente Era pequeno Ainda Mal sabia Do Esporte Mas Quando o Prost Passou o recorde De vitórias Do Stuart Aí O Schumacher Quebrar O recorde De vitórias Do Prost E agora O Hamilton Quebrar o recorde De vitórias Do Schumacher Sim A história A história A história sendo escrita São três dinastias Que a gente viu Em pouco mais De 35 anos 30, 35 anos Vettel também Se a gente for parar Pra ver Vettel também Então Mais ou menos É Mas o recorde Do Vettel Acho que também Ninguém quebra De título Mais jovem Sim Ele pode perder O campeão Mais jovem Mas o tetracampeão Mais jovem Eu acho que pega Não Acho que nem o Max Chega mais Não O Max Não vai chegar Torceiro Reclamando E falando besteira Do jeito que ele tá Esquece Não Então Então assim Vai ser um set de Bernal Da vida Não Pois é Assim Aí eu fico Lembrando Do 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 Sobre da Janai Que nesse momento Jás queimando no inferno Comendo food curioso Como ele costumava falar Desculpa pelo tema Mas é porque É por precisão histórica Assim Eu fico imaginando O que que ele estaria falando Numa hora dessa Né Tipo Você vê Quando você vê O Quando você vê O Hamilton Então É Atropelar Todos os recordes E tudo em dia Que ele vai Empurrar mais Ele vai botar Esse sarrafo Muito pro alto Muito pro alto Muito É muito Foi o que eu falei Foi o que eu falei No destaque Vai ser o bolão O bolão das 100 vitórias O bolão das 100 pôles O bolão dos 8 títulos O bolão das 100 voltas Mais rápidas Né Eu não duvidaria Que o Hamilton Conseguiria chegar Ainda até o fim Da carreira Entre o nono Ou o décimo título Também tudo depende Do tempo Que ele vai querer Continuar correndo Vai depender Do contrato Que ele assina Ao fim do ano Mas eu acho Que talvez Ele assine Uma extensão Por mais dois anos Que aí é a certeza Do oitavo Barra nono Nono Ainda vai lá Devido aos mudanças Que aconteceram Em 2022 Sim Com os carros Mas eu acho Que ele chega Entre o nono O nono Eu acho que ele chega O décimo Não sei Mas se ele chegar O décimo Aí ele Ele fala assim Parei de vez Valeu Falou Tchau Me fui E numa corrida Né gente Onde Teve de tudo Naquela primeira volta Já explicado Não foi obra do acaso Pista recém-recapeada O óleo do asfalto Ainda estava presente E a leve chuvinha Que caiu Na volta de apresentação Na lagada Ali Primeira volta Que criaram Aquele salseiro todo Aquela borrada Do Verstappen Em cima do Pérez E uma largada Monstra Do Kimi Raikkonen Num circuito Que pelo menos Se mostrou Um circuito De verdade Permitindo Ultrapassagens Em seu miolo E não só Com O auxílio Do DRS Tudo bem Que eu apaguei Tudo bem Que eu apaguei Eu apaguei Para as voltas 20 e 30 Eu perdi alguma coisa Nisso? Perdi Eu perdi Alguns coisas legais Cara Agora Dominicali Atenção nessa pista Cara Se eu fosse você Eu colocaria Essa pista Para ano que vem Ah tá Tomara Pode até Pôr no lugar de enterrado A pista é legal A pista é legal Eu já escutei Muito Pior que apareceu Apareceu no site Da Fórmula 1 E ingressos à venda Para 2021 Olha Cara Eu joguei Essa pista Quando eu joguei Joguei grid No Xbox E a pista é legal Cara Com carro de turismo A pista já é Legal Técnica Imagina No F1 2020 Eu fico imaginando Essa pista Bom No GP3 Eu já joguei ela No GP4 Deve ser melhor ainda Sim E é sensacional A pista é muito técnica Sobe Desce Curva Cega Destaques Para Carlos Sainz Destaque Para Sérgio Pérez Caiu para último Ainda chegou Em sexto Porque o Gasly Também estava possuído Quinto lugar Para ele Destaque Para o Raikkonen Lógico O Kime Não terminou Nos pontos Não terminou Ficou na poção Do bobo A largada A largada Dele Foi Possuída Ele tipo Pegou Um teco De pimenta Mordeu E tipo Fúria É Mas se você falar Que foi uma das melhores Largadas da história Ou aquele pessoal Da 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 Igreja Viuvética Da sexta marcha Sai das catacumbas Para encher o sal Meu Deus E aí aparece O nosso placar Zero dia Sem deixar O defunto em paz Zero dia Sem deixar O garoto descansar O nosso record Dia de Zero dia É porque E a próxima prova É em Imola A próxima O lenço O lenço Separa o lenço Por favor Olha Ainda bem Que o Galvão Beno Está de quarentena Narra de casa O Globo Não vai fazer isso Esquece Esquece Completamente Malemar Malemar o Bert Não Deixa ele lá Pelo amor de Deus Imagina Vamos para a largada Ai Tantas largadas O Sena Meu Ia ser insuportável Pelo amor de Deus Assim O que foi legal O Cleber Machado Ter narrado Essa Cara Mas eu queria ter visto O Everaldo Marques De novo Mas o Cleber Mas o Cleber Melhorou pra caramba Na nação dele Não entendi Perdão Rodrigo Melhorou pra caramba A narração do Cleber Nesse ano Sim Sim Mas cara Se o Hamilton Igualando O Everaldo Já pisa Todo aquele Estardalhaço Imagina ele Narrando a 92nda Ele vai narrar o título Na Turquia Se Deus quiser É que eu não Eu não sei vocês Acho que você Rodrigo já Eric também Não duvido Cara Mas eu Eu sou fã Do Everaldo Desde quando ele Narrava NFL Barra NBA Na ESPN Sim Sim Era Era diversão Ele foi Ele foi Companhia Minha De momentos Alegres Com o Spurs Como um momento Triste também 2012 Barra 13 Rei Além Miserável Acontece Não quer ganhar Tudo sempre Rodrigo Só uma coisa Gente Rápido Que a gente Precisa encerrar O bloco Não É rápido O próximo Final de semana Que vai ser Em Imola Eles vão fazer Um teste Para Em Imola Que eles vão fazer Um final de semana Reduzido Vai ser só o treino Sábado E a classificação E a corrida Não vai ter atividade Sexta-feira É só o treino Livre Sábado de manhã Classificação E corrida Vai ser interessante Legal Vai ser interessante De que ninguém Porque não temos A gente não tem pilotos Que correram em Imola Nenhum dos atuais pilotos Correu em Imola Verdade Não na Fórmula 1 Lógico Né Aham Vai ser bem interessante Vai ser bacana Pessoas Rapidinho Quem vai para a RBR Quem vai para a Red Bull Se você falar RBR de novo Vou queimar com o nariz Aqui não é a Red Globo Para ter que ficar omitindo Vai Responde a pergunta Malacabado Vamos lá Cara E é meio E é meio que tenso Você tentar chutar Um palpite para a Red Bull Porque Cara Eu a única coisa Que eu vou chutar É que vai vir piloto de fora Pela primeira vez Provavelmente O Gasly Olha só O Gasly não sobe O Albon Aliás o Albon Estava numa 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 deprê No rádio O Albon A equipe fez Speedstop de 1.8 No Albon Acho que para mostrar Tá vendo Todo o tempo Que você perdeu Na pista A culpa foi sua Quer dizer É É É Cara Horrível Não dá para defender O Albon mais não Não E assim É uma pena Porque ele parecia Ele Era promissor Né Mas tipo É aquela parada Quando Na Fórmula 1 Você é tão bom Quanto o seu último resultado Exatamente Na Red Bull Então Você é tão bom Quanto a sua última volta Exatamente E o moedor de carne Rubro Taurino Não perdoa ninguém E aguentar A remultimarca É um saco Eu acho que o Gasly Vai para a Renault E não Eu escrevi isso Hoje Eu estava assistindo Antes de começar a gravação Eu estava assistindo A live do Motorsport Brasil Não duvido Da Red Bull Puxar o Ocon Só para puxar Os motores Renault Junto Cara Mas é aí que está O Gasly Está confirmado Na Alfa Tauri Contratos Foram feitos Para serem rasgados Não Eu sei Eu sei Não Vamos lá A posição atual Que nós temos É essa É isso que eu estou falando A posição atual Que nós temos É essa É Mas o que eu estou falando É o seguinte O Gasly Por enquanto Fica na Alfa Tauri E o Max Fica na Red Bull Provavelmente Vocês estão puxando Do Con Mas um que eu Quem vai eu não sei Mas um que eu estou vendo Que não vai mais É o Sete Câmaras Ah Não sei Não sei se o Kivet Fica Tem isso também Não Não aparece O contrato dele Serra esse ano Então E não há garantias De que vai ser renovado Provavelmente não Mas Eu não acredito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu estou achando Que o Sete Câmaras Não sobe mais Talvez ele esteja lá No Japão Só para poder subir Nem que seja um aninho Eu acho que ainda vai aparecer A chance dele Fala Carlos Vamos lá Colocaria Gasly Junto de Max Só que agora O Gasly Mais cascudo E mais Tarimbado E aí ele vai mostrar Tipo É a chance Da minha vida E vou Fazer A cota Se calar Para quem não sabe Eu sempre digo Que o Real Multimarco Ocupa a vaca Na Red Bull Devido a cota Que eu acho Que a Pedrada Que acertou o olho dele Fazou massa encefálica E desde os anos 70 Ele fica meio doidão Assim Meio psicodélico Com isso Que o poder do Vodka Acaba Vai embora Quem sabe Ele não retome Alguma coisa Com GT Da Ferrari Da vida Como ele já foi Piloto de teste Da Ferrari E eu acho Que aí vejo A chance Da CEMIG Entrar A chance De sete câmara Ele aparecer Na Alfa Tauri Mas aquela coisa 2021 Você entra Não mostrou o resultado Valeu Falou Tchau É Aquela chance Única E única É Vai ter uma leva De gente Querendo essas vagas Olha Vai ser interessante Esses dez dias Já que a Red Bull Promete Anunciar Antes da Turquia Vamos encerrar O bloco Então pessoal Bora Vamos Encerrar Você vê que a gente Falou pouco do Bottas Porque pelo amor de Deus Bottas Você perdeu toda a moral Na equipe O Bottas Ele é Óbvio que Vai ser Segundo Pronto Da Mercedes Fraco E aí me faz Lembrar o GP Da China Aquele mesmo GP Da China De 2006 Que quando o Rubinho Foi entrar no box A equipe Teus pneus Vão ser Trocados Ele gritou No rádio Não troquem Meus pneus Pra manter Aquecido E ele andou Bem na prova E aí O Alonso Não teve Não teve esse poder O que aconteceu Trocar os pneus O Alonso Ele saiu Todo torto E o Schumacher Passou Numa hora dessas Tem que botar Giromba na mesa Tem que Dar paulada Na cara E É uma pena É uma pena Que o Bottas Poderia ter sido Muito mais Mas piloto de Fórmula 1 Quando entra na Fórmula 1 Ele Ele se Ele perde totalmente A proatividade E olha que ele Ele é empresariado Pelo Don King Da categoria Chegava no box Quebrava o pau Com todo mundo Destruía o motorhome Inteiro Falava Próxima vez Que eu falar Que eu quero um pneu Eu quero um pneu Que eu decidi Pegar o Totovol Pela Guela E falar Seu Don King Só na cabeça Do motorhome Toma-lhe 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 Pra ver se aprende Ah não vamos fazer Então falou pra vocês Larga no meio da temporada Estou saindo da Mercedes Dane-se Bem assim Categoria O que não falta no mundo Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta Toma-lhe Toma-lhe